Vamos conversar com a Clarice Madaloso, ela que é integrante do Lions Club Lagoa Vermelha, As Aleias, que promoveu no último sábado a segunda mondongada. E quem provou o primeiro, provou o segundo e aprovou, não é mesmo? Seja bem-vinda, Clarice. Olá, Silvana. É com todo o prazer que estamos aqui novamente frente aos microfones da Lagoa FM e dizer com todo o nosso carinho, com todo o nosso afeto, com o nosso coração, a nossa gratidão a toda a comunidade laguense que acolheu a nova campanha do Lions Club Lagoa Vermelha, As Aleias. Uma campanha que foi a nossa segunda mondongada voltada para a campanha da visão e o câncer infantil. Comunidade laguense, vocês são nota 10. E superou as expectativas do ano passado. Com certeza, porque nós colocamos 400 ingressos. conseguimos produzir mondongada bem superior aos 400 quilos e praticamente já colocamos 500 quilos de mondongada na nossa cidade. E é importante destacar, Clarice, que através das orientações repassadas pela Secretaria da Saúde foi tomado todos os cuidados, inclusive a entrega foi por drive-thru. Com certeza, isso nós devemos evidenciar, não é? Se alguém observou movimentação na ABB, nada era de festa. Pelo contrário, eram três equipes de duas companheiras fazendo a entrega, né, drive-thru, no carro da mondongada. Então, uma companheira se dirigia até o carro, resgatava os ingressos, esta saía do carro, a outra companheira vinha entregando as marmitas. Era entrada pelos portões da ABB, já tomava o lado direito do estacionamento, fazia a volta e paravam abrindo o vidro do caroneiro, junto aonde estava a companheira para receber os ingressos e fazerem a entrega da marmita. Então, todo ele foi feito e atendido dentro das normas da Secretaria da Saúde. E, Clarice, tu falaste que já foram entregas 500 mondongos, né, para a comunidade lagoense, mas quem quiser adquirir ainda pode? Ainda pode. Temos alguns quilinhos de mondongo ainda reservados, estão no freezer, montados na Marmitex, mas ainda temos alguns quilos de mondongo para quem tiver interesse puder adquirir. Está com a nossa companheira, a Eliette Bonotto, presidente, através do telefone 98416-9492. Vamos repetir? 98416-9492. Quem tiver interesse em adquirir mondongada, mantenha contato com a companheira Eliette Bonotto, que ainda possuímos algumas marmitas em freezer, mas ainda temos.